É só isso, é só isso essa brincadeira Porque puta que pariu, eu não ia fazer um vídeo sobre isso, tá ligado meu irmão? Fala, mãe, calma pra mim, um Inspira Splendid Não sei nem como é que chama essa porcaria aqui Porque puta que pariu meu irmão, como é que chama essa porra, né? Inspira, Inspira Eu não sei nem como é chefe de Spade, Inspira, Spade, pergando minha mãe Para de rir, Alec O que você tava pra fazer com o Inspira Splendid? Ai, quem não brincava de Inspira Splendid, gente Splendid, não tem infância Eu fico nervoso mesmo, caralho, porque puta que pariu Caralho, caralho Porque puta que pariu, eu não ia fazer um vídeo sobre isso Vocês sabem quando eu vi esses brinquedaiados aí Pegando minha maleta Guima aí, Alec O Spade não Esse bagulho que gira, pra mim é um bagulho que gira, caralho Vamos parar com isso que tá feio pra caralho, rapaz